Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um de produtos terminados. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal de produtos terminados teve um retorno bem bacana, acho que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Então hoje eu vim trazer o segundo. Então gente, eu acumulei bastante coisa e tem item de cabelo, de cuidados corporais, faciais e maquiagem. Como maquiagem é o que tem menos, eu vou começar por ela. Primeira coisa que eu fiquei muito feliz por ter conseguido acabar foi essa base. Essa aqui é a base Ideal Flawless. Uma base da Avon que não tem mais no catálogo. Ela tinha uma cobertura super bacana, um acabamento bonito. Então era uma base legal, ela tinha uma textura mais grossinha. Só que uma coisa que me incomodava muito nessa base, que eu não conseguia usar pra sair, ela não é aquele tipo de base que se funde com a sua pele, sabe? Parece que ela fica assentada assim. Você sente que tem produto no seu rosto o dia inteiro. Eu detesto isso. Então acabou que eu usava essa base só pra fotografar ou pra filmar, porque pra isso ela realmente era ótima. Então eu fiquei assim uns bons meses usando bastante, até conseguir acabar com ela. E assim, ela não tem mais pra vender, mas mesmo se tivesse eu não compraria de novo, porque hoje em dia eu já conheço bases que são melhores. Outro item que acabou é o corretivo líquido da Tracta. Também tenho esse corretivo há muito tempo. Eu fiquei muito tempo com ele parado, depois eu redescobri e vi que eu amava esse produto. É um corretivo que tem uma cobertura super boa pra um corretivo líquido, só que ele não assenta completamente na sua pele, então a sua pele fica um pouco molhada, assim, no lugar que você passa. Então isso eu não gosto muito. Mas é o único problema. Ele é super hidratante, tem uma cobertura ótima. Fora isso, ele é ótimo. Se eu compraria outro dele, eu compraria porque é um produto que eu gosto muito, mas eu já arrumei um substituto que eu gosto mais do que ele. Já tem um vídeo de comparação aqui no canal, que é o corretivo líquido da Natura Aquarela. Outro item que acabou, e esse foi um produto que eu usei, assim, muito, muito, muito. Quem me acompanha aqui no canal sabe. É o lápis retrátil beige da Vult. Eu gosto muito de usar lápis beige tanto na minha linha d'água quanto na margem da minha sobrancelha. É um truque que eu gosto de fazer, que eu faço quase que diariamente, por isso que esse lápis terminou. É muito difícil eu conseguir acabar com algum lápis. Acho que esse foi o segundo lápis, assim, que eu consegui terminar na minha vida. Mas esse aqui eu realmente usei muito. Quem me acompanha aqui no canal sabe. E ele foi super barato, tinha um ótimo custo-benefício. Eu comprei ele novamente, mas agora eu também já conheci outro que eu gosto mais do que ele, que também tem um bom custo-benefício. Mas se você encontrar aí pela sua cidade, pode comprar porque ele é muito bom. E o último item de maquiagem que eu tenho pra falar pra vocês, Esse daqui, na verdade, é uma roubadinha, assim, porque ele não acabou. Mas eu vou jogar fora, porque essa máscara é a Decolossal Volume Express Look Felino. Eu comprei essa máscara quando eu fui pra Buenos Aires. Tudo bem que eu abri um tempo depois, mas eu acho que essa máscara já tá aqui comigo há alguns anos. Então, ela não tá, assim, não alterou a textura. Ela também ainda não tá com cheiro estranho. Mas eu não quero mais... Eu já não usava muito porque eu não gostava do efeito. Ela deixa os meus cílios muito grudados, então não é a minha máscara favorita nem de longe. E agora eu vou ficar receosa de usar, por me dar alergia. Então eu decidi jogar fora, desapegar. Eu cheguei a usar ela algumas vezes, mas ainda tem bastante produto aqui dentro. Mas vai pro lixo. Então não é um terminado, mas achei que valia a pena falar também. Agora eu vou falar de cuidados, gente. Cuidados tem alguns itens. Eu queria começar falando de uma coisa que eu nunca falei aqui no canal, apesar de já ter feito resenha dele lá no blog. Porque é realmente um produto que eu gosto muito. Que é esse desodorante aqui da Nivea. É o Stress Protect 48 horas. É um desodorante roll-on. E eu sei que a gente não costuma falar muito de desodorante em veículos de beleza. O que eu não entendo muito por quê. Porque todo mundo usa desodorante, né, gente? E esse produto realmente é muito bom. Não tem resenha dele completa lá no blog. O link vai estar aqui embaixo. E se você precisa de um desodorante que seja bem resistência ao suor e tudo mais. Ele super segura e é muito acessível também. Então eu gosto muito dele. Acabei com dois hidratantes da Nivea. São os hidratantes de potinho da Nivea. Esse daqui é aquele famoso hidratante da latinha. Eu tenho esse produto há tanto tempo que já até saiu o nome dele aqui da frente, ó. E como foi difícil acabar com ele. Porque ele é muito espesso. Muito, muito. Então você pega bem pouquinho assim e já consegue hidratar tudo que você precisa. Então tive esse produto aqui por muito tempo. Fiquei muito feliz de ter conseguido acabar com ele. Eu uso, é... Usava esse produto aqui nas minhas olheiras, né? Porque eu tinha essa região bem ressecada. Então no inverno e tal passei a usar. Mas depois eu comecei a usar ele no pé também. Justamente porque eu queria terminar. Mesma coisa com esse aqui que é o Nivea Soft. Ele é diferente desse Nivea mais tradicional. Ele tem uma textura mais fina, digamos assim. E também vem num patinho bem menor. Esse daqui tem 48 gramas. Enquanto esse aqui tem 100 gramas. E... Também é bem bacana. A indicação de ambos é pra... Rosto, corpo e mãos. São hidratantes bem potentes. E se você tem essa necessidade, eles são bem acessíveis e fáceis de achar. Então são produtos bacanas. Eu compraria de novo, provavelmente, o Nivea de Latinha. É o mais tradicional. Porque é um produto bem versátil. É legal de você ter em casa. E o último item de cuidados. Esse daqui é um produto que eu já recomprei muitas vezes. Mas esse último ficou comigo um bom tempo. E saiu o rótulo aqui da frente. Mas é o hidratante da Johnson's Baby de lavanda e camomila. Ele é um hidratante muito bom. Eu gosto muito do cheirinho suave que ele tem. Mas ele é um hidratante um tanto leve. Então eu gosto bem mais de usar ele no verão. Como ele tava só com dois dedinhos assim. Resquícios do último verão. Eu usei pra acabar e vim mostrar ele nos favoritos. Mas o hidratante que eu tô usando agora, nessa época do inverno, é um hidratante bem mais potente. Que inclusive apareceu no meu vídeo de favoritos dos últimos tempos. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui embaixo também. Se eu comprar ele de novo, com certeza. Eu acho que eu já tive alguns desses. Uns quatro ou cinco, se eu não me engano. E é um dos meus hidratantes favoritos. Então com certeza vou comprar de novo. Mas pra usar no verão. Muito bom. Eu acho que ele custa em seis reais. E é fantástico. Vamos pra cabelo, gente? Olha, de cabelo eu também tenho várias coisas pra mostrar pra vocês. Eu vou começar falando do Iamasterol. Eu acabei com esse Iamasterolzinho pequeno de óleo de argã. E também acabei com a minha embalagem média do Iamasterol amarelo. Que foi o que eu mostrei pra vocês em vídeo. Só que aquela embalagem minha mãe jogou fora. Então eu não guardei pra mostrar pra vocês. Entre o Iamasterol amarelo e o Iamasterol de argã, eu não notei muita diferença. Achei eles bem semelhantes. Eu adoro o Iamasterol. Uso ele de várias maneiras. Mas especialmente na lavagem do meu cabelo. Que eu misturo com shampoo. Eu já fiz um vídeo todo especial pra ele. E também já tem um post lá no blog explicando essa técnica que eu faço. De misturar ele com shampoo. Pra lavar o meu cabelo sem ressecar tanto. Então esse aqui é um produto que eu recompro, recompro, recompro. Comprei de novo esse de óleo de argã. Mas eu encontro o Iamasterol amarelo num pote gigante. Que custa de 7 a 9 reais. Então agora eu só compro aquele. Mas o Iamasterol é um creme que acaba e eu vou recomprar. E acaba e eu vou recomprar. E eu gosto muito dele. Outra coisa que acabou e eu já recomprei. Foi essa máscara. A Dream Cream. Essa máscara é uma máscara muito boa. Tem resenha dela no blog. E eu também já fiz um vídeo de comparação entre ela e a Morte Súbita. Que é outra máscara super famosa da Lola Cosmetics. Que é essa marca. Ela é uma máscara de hidratação rápida. Que faz um efeito muito bacana nos meus cabelos. Com pouco tempo. Então de 2 a 3 minutos no banho. Gosto muito dela. Usei até o fim. E não só compraria de novo. Como já comprei. O mesmo aconteceu com outra máscara. Que é a minha máscara favorita. É a máscara de Monoy. Da linha Ororga da Bioderm. Eu já gravei um vídeo. Eu não sei se vai entrar antes ou depois desse. Mas que eu falo das minhas 3 máscaras favoritas. E eu entro em mais detalhes sobre cada uma delas. Mas essa é uma máscara fantástica. Que eu sou apaixonada. E não fico sem. Tanto é que também já recomprei. Bom. Acabaram dois shampoos meus. Já tem algum tempo. Eu nem lembrava que eles já tinham acabado. O primeiro a acabar. Foi esse aqui. Que é da Fitoervas. É da linha Pós-Progressiva. O shampoo de óleo de argã. Vários desses shampoos da Fitoervas. Eu não sei dizer se são todos. Mas eu sei que vários. São liberados para low pool. Por não terem sulfatos na composição. E eu achei esse bem bacana. Foi o primeiro que eu testei. Quando eu comecei a fazer o low pool. E eu gostei do efeito dele. Mas hoje em dia eu também já utilizo outros shampoos. Que eu acho que ressecam ainda menos o meu cabelo. Não que esse aqui seja ruim. Ele é fantástico. E eu super compraria de novo. Mas ele não é o meu shampoo favorito. E o outro shampoo que acabou. Foi o Johnson's Baby Cheirinho Prolongado. Esse daqui também é liberado para low pool. E ele é bacana. Só que ele resseca os meus fios. Então eu não gosto muito de usar ele sozinho. A forma que eu usei ele assim até acabar. Foi justamente misturando com o Yamasterol. Porque aí eu acho que ficou um resultado bem bacana. E eu compraria ele de novo para esse uso. Mas também é um shampoo bacana. Se você tem dificuldade de encontrar shampoos liberados para low pool na sua cidade. No lugar onde você mora. Esse shampoo aqui é bem fácil de encontrar. É bastante acessível também. Barato. Então é um produto legal. Mas não é meu favorito. E eu só compraria ele de novo nesse caso específico. O condicionador que acabou. Além do Yamasterol. Que eu já falei para vocês. Foi esse aqui da Osaev. Que é o Lins Intense. Ele diz que tem óleo de argã. E é para cabelos muito secos, indomáveis e com frizz. Eu gosto bastante desse condicionador. Comprei ele de novo. Mas entre ele e o da L'Oreal também. Só que de óleo nutrição intensiva. De óleo de argã. Eu gosto mais do outro. Mas ele é um condicionador espesso. Que deixa... Condiciona bastante meu fio. Eu sinto que ele fecha bem as costículas. Então cumpre bem certinho o trabalho de condicionador. E ele é liberado para no pulso. Se eu não me engano. Então uma coisa que você acha em farmácia. Que é liberada. E que tem um resultado muito bom. Comprei de novo com certeza. Para terminar gente. O último produto de cabelo. E o último produto desse vídeo. Que acabou. Foi o Bepantol Derma. Solução. Eu usei bastante esse produto. Tanto para batizar as minhas máscaras de hidratação. Quanto misturando no borrifador. Eu acho que ele dá um resultado super bacana. Em termos de hidratação. Mas eu das últimas vezes achei ele um tanto caro. Nas farmácias aqui de Niterói. Então assim. Eu super comprei ele de novo. Porque ele é um produto muito bom. Mas no momento eu ainda não comprei. Mas eu indico super. Sei que ele é um produto também multiuso. Você pode usar também no seu rosto. Porque ele é hidratante. Então realmente faz muito bem para a saúde dos cabelos. E eu super recomendo. E é isso gente. Esse foi mais um vídeo de produtos terminados. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido. Não esquece de deixar um like para mim. E de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Beijo. E até a próxima. Tchau.